Diário de Santa Faustina Meus irmãos, minhas irmãs, hoje vamos meditar os parágrafos 831 e 832 Do Diário da Divina Misericórdia Assim nos fala Santa Faustina Ó meu Jesus, a minha alma anseia pelos dias das provações Mas não me deixei sozinha nesta escuridão interior Segurai-me firmemente, bem junto a vós Selai os meus lábios para que o perfume dos meus sofrimentos seja conhecido A vós e agradável a vós, unicamente Ó Jesus misericordioso Com quanta ansiedade vos apressais para o sináculo Para consagrar a hostia que eu iria receber durante a minha vida Desejaste, Jesus, residir em meu coração Vosso sangue, vivo, une-se com meu sangue Como quem compreenderá essa união estreita O meu coração encerra o onipotente, o inconcebível Ó Jesus, concedem-me vossa vida, vossa vida divina Que vossa sangue puro e nobre pulse com todo o vigor do meu coração Entrego-vos todo o meu ser Transformai-me em vós e tornai-me capaz de cumprir em tudo a vossa vontade Correspondendo ao vosso amor Ó meu doce esposo, vós sabeis que o meu coração Ninguém mais conhece além de vós Vós abristes o meu coração Uma insaciável ânsia de mais profundo amor por vós Desde o princípio Desde o primeiro momento em que vos conheci O meu coração vos amou e mergulhou em vós Como em um único e exclusivo fim Que vosso amor puro e onipotente Seja o motivo das minhas ações Quem compreenderá e conhecerá a profundeza da misericórdia Que jogou do vosso coração Rezemos Ó sangue e água Que jorrastes do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Ó sangue e água Que jorrastes do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Ó sangue e água Que jorrastes do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Santa Faustina Rogai por nós Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.